Tem muita gente me escrevendo para que eu fale de pós-verdade as perguntas são a respeito de que se nós estamos vivendo na pós-verdade e muitas das perguntas no arrasoado das perguntas eu percebo que as pessoas estão tomando fake news e pós-verdade com uma correlação muito estreita. E eu gostaria de desfazer esse pequeno equívoco porque ele está na base da nossa conversa política atual. Veja, um regime de pós-verdade, uma situação de pós-verdade é um nome dado por produtores das enciclopédias atuais principalmente enciclopédias filosóficas e sociológicas para um regime onde não se está dizendo que nós estamos numa época do falso ou do mentiroso, do falso e do mentiroso. Nós estamos numa época, o pós-verdade indica o quê? Um regime que estaria feito à nossa época e que é um regime no qual as coisas são avaliadas pela sua capacidade de nos chamar a atenção, de atração de público, a nossa capacidade de nos locomover até elas e ficarmos nelas por mais tempo do que o comum. Esse mais tempo pode ser o quê? Pode ser simplesmente um vídeo de dois segundos, dois minutos, um minuto, 60 segundos. Pode ser um tempo muito curto, mas perto de tempos que a gente vem gastando com outras coisas. Então isso pode ser muito significativo e também o volume de pessoas que acessa um tipo de narrativa ou de imagem que chama muito a atenção. Esse chamar a atenção, essa notícia ou essa narrativa ou essa gravura que atrai os nossos olhos e é avaliada por isso, ela não importa se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Importa que ela é um chamariz de todos, quase que independente de classe social, de grupos étnicos, de qualquer minoria. E quando acontece isso, então nós dizemos, veja, não está mais importando a questão da verdade e da falsidade, a questão da mentira ou da falsidade. A questão toda é a capacidade de trazer pessoas para ficarem com essa narrativa. Então este é o regime de pós-verdade. O regime de pós-verdade não é o regime do falso, não é o regime da mentira. É o regime da atração. O que faz com que alguém se depare com alguma coisa e fique prestando atenção naquilo, dê importância para aquilo. Então é um regime onde a gente percebe logo que ele está, de certo modo, associado ao captar olhos, ao captar ouvidos, ao captar sensações. Ou seja, não é um regime de reflexão. É um regime sensorial. Não é um regime onde vai haver uma avaliação refletida. É um regime de impacto. Não é um regime de impacto para levar a uma reflexão. É um regime de impacto para que você peça outro impacto. Ele é quase que, digamos assim, um elemento de vício que leva ao consumo de mais impacto e mais impacto. É como se você estivesse se afundando num tédio e você precisasse de cada vez mais alguma coisa que te atraísse. E nós estamos exatamente num tempo onde a mercadorização das nossas relações ajuda a isso. Porque o que é? Vamos então utilizar de uma análise que vem do Marx? Tudo bem, vamos utilizar. Tem várias outras? Tem. Mas essa é boa também. Essa é boa também para explicar a situação. Quer dizer, o que é você estar num regime mercadológico? É você estar numa sociedade de mercado onde todas as relações ou a maioria das relações já estão criadas pelas relações de mercado. E o que são relações de mercado? Elas não são relações de compra e venda. Elas são relações de espetáculos. Então, essa é a diferença que o Guy Debord chama atenção para o capitalismo dos nossos dias. Uma sociedade de espetáculos. Por quê? Porque a mercadoria, não o produto, a mercadoria, enquanto mercadoria, ela trabalha com o espetáculo. O que é o espetáculo? Ela se coloca na situação onde ela tem valor, não pelo valor de uso, mas pelo valor de troca. Ou seja, ela tem valor à medida que ela está no mercado. E no mercado ela aparece desvinculada de qualquer utilidade. Ou seja, o nosso consumo não é um consumo pela utilidade, mas é um consumo pela visão. Aquilo nos agrada, porque está à nossa frente, está como espetáculo na nossa frente, está como imagem na nossa frente. Então, nós somos levados ao desejo. Nós não somos levados só ao consumo, nós somos levados, antes de tudo, ao desejo. E nós adquirimos, então, uma função de espectadores. Nós assistimos o grande balé, o grande espetáculo, o grande show das mercadorias. É como se nós não tivéssemos que ir a um lugar para a compra. É como se nós estivéssemos indo a um lugar por um desejo de nos comportarmos diante de um grande espetáculo. Então, das exposições do século XIX, as grandes exposições do século XIX, até os grandes shoppings de hoje, o que nós temos é uma gama de visibilidade, e que se transporta para a propaganda, e que reverte de novo para a visibilidade da mercadoria. De modo que a mercadoria aparece para a gente, no seu espetáculo, como alguma coisa que não foi nenhum homem que produziu, mas como se ela estivesse aparecido magicamente para fazer o espetáculo. E nós nos comportamos, então, como pessoas que estamos a todo momento querendo ver mais e mais espetáculos, e nos entretermos com isto, e ficarmos também à mercê daquelas pessoas que trabalham com o espetáculo da mercadoria. Nessa hora, o que ocorre? Ocorre uma profusão de imagens, ocorre uma sociedade imagética. O que significa isso? Significa que a mercadoria ocupou o lugar que nós tínhamos para a arte. Ela própria agora se apresenta e faz arte. Ela própria nos coloca numa situação de assistir o seu show. E o seu show é sempre trazer mais e mais imagens associadas a ela. Por quê? Porque ela por si só é pobre. Ela por si só é uma calça, é um carro, é uma viagem, é uma gilete. Por si só ela é uma coisa pobre. Mas ela traz uma profusão de imagens de como ela se apresenta que faz com que a gente não se interesse mais nada por ela, pela sua utilidade. A gilete corta, o carro anda. Não, nada disso. O que importa é este mundo de imagens que tomou o lugar do balé, que tomou o lugar do teatro, que tomou o lugar da novela, que tomou o lugar de tudo. A ponto do próprio teatro, da novela, do balé, é terem que se vincular à forma mercadoria também para continuar sendo espetáculos. É aquele momento onde você já não sabe mais na novela onde entra a novela e onde entra o merchandagem. É aquele momento que você se pega vendo a televisão, vendo as propagandas da televisão. É aquele momento que você não desliga mais a televisão porque você não vai mais tomar o seu café. Você toma o seu café na frente da televisão para não perder a própria propaganda. É aquele momento onde você já não sabe mais qual candidato está dizendo para você alguma coisa que não seja propaganda porque tudo é a propaganda, tudo é o show da mercadoria. Tudo é para ser visto. E tudo é para ser visto sem que você avalie se é verdade ou falso. Por quê? Porque no regime da pós-verdade o que importa é esta beleza das imagens, essa profusão das imagens, essa capacidade de você dizer nossa, já estou com o saco cheio, aí já preciso de mais imagens. Então esse regime do imagético é o regime da pós-verdade, não é o regime da mentira. Eu não estou dizendo que o marketing mente, eu estou dizendo simplesmente que o marketing faz o espetáculo da mercadoria. Ele reproduz em nível avassalador aquilo que a mercadoria já fazia nas grandes exposições quando o capitalismo ganhou a sua forma mais atual, como a forma do século XIX. E aí, junto disso, junto da sociedade de espetáculo, aparece o capitalismo associado a uma sociedade de mercado, que é a sociedade de massa, de consumo de massa. é aquela sociedade onde você vai para o grande consumo, que tem um período que é o grande consumo para você mostrar que você tem sobre o outro, então é o consumo de inveja, esse consumo já está descartado, porque nós já estamos vivendo na imagem pela imagem, é o consumo individualizante. Você compra o perfume, e você passa, e você fica em frente ao espelho se cheirando, não é? Você não é mais incentivado a mostrar o que você tem, você é incentivado a curtir a sua imagem, porque agora você também é imagem, porque agora você também é espetáculo para você mesmo. Então, você já não sabe mais o que é o espelho, o que é a TV, e o que é você produzindo espelhos, ou seja, você na internet. Então, neste quadro é que nós temos que pensar a política. Quem não se adapta a esse quadro cai fora de qualquer possibilidade de show e cai fora de qualquer possibilidade de chamar a atenção, portanto, de estar na pós-verdade. É por isso que nós temos aí o fenômeno da internet como sendo um motor dos candidatos. Ao contrário de ele produzir isso que estão falando, os bolsonaristas estão todos presos ao WhatsApp e eles não veem a realidade. Não, pelo contrário, eles transferiram a realidade imagética para um campo próprio, que neste momento é o WhatsApp. Então, eles não precisam de qualquer outra realidade se eles transferiram a realidade para este outro campo imagético, que é o WhatsApp. Perceberam? Eles não estão fora do mundo. Eles simplesmente recriaram um mundo mais adaptado a este show que eles querem assistir. Eles estão assistindo o show. Eles estão ligando a TV deles. Eles estão ligando a internet deles. É um show setorizado. Setorizado. Eles podem, inclusive, dizer que quem está fora da realidade é vocês que não vieram para o nosso show. Do mesmo jeito que a Volkswagen pode dizer a seguinte coisa. Vocês não vieram ver o Fusca novo? Ficaram com o Chevrolet novo? O Chevrolet novo não tem um show tão bom quanto o nosso. Então, essa disputa de shows das mercadorias também passa para a política. Eu posso criar o ambiente do meu show. O meu show VIP, onde só entra alguns, não entra todos. Eu posso fazer uma classificação para dar volume para o meu show, para dar importância para o meu show. O que é importante é showtime. Pois bem, é claro que você fala assim para mim, Paulo, mas um regime desse pode criar um mundo de esquizofrênicos. Pode criar mais do que isso. Pode fazer com que o mundo dos esquizofrênicos ache que não está mais esquizofrênico e que aqueles que ainda não se adaptaram ao show setorizado é que estão esquizofrênicos. Aqueles que ainda querem ver vários shows diferentes é que são os esquizofrênicos. porque você agora está no seu show contínuo. Mais de Bolsonaro, mais de Bolsonaro, mais de Bolsonaro. Qual é a notícia última do Bolsonaro? Qual é a notícia? Ele derrotou mais qual inimigo? Ah, mas só tem o Haddad para ele derrotar. Ai, que pena. Será que não aparece outro inimigo para ele? E aí você já está no quê? No videogame. Você já está fazendo o seu videogame para ter essa sensação de que você está com o Bolsonaro matando comunistas, matando mulheres, matando negros naquela luta infernal. É o videogame. Você reduziu ao WhatsApp o seu show, mas tem muita gente. Então dá a impressão de que você conseguiu transferir a realidade. E em parte você conseguiu. Em parte você já é o personagem desse grande videogame. E em parte, quando o Bolsonaro cair, você vai perder o seu personagem. Você vai ter que comprar outro jogo. E nesse período, onde você vai comprar o outro jogo, tentar encontrar um outro personagem para o seu joguinho, para o seu showtime, você vai passar por profunda depressão. Mas fique tranquilo. Quando tiver um impeachment ou quando ele cair por burrice, fique tranquilo. Você vai encontrar outra figura para idolatrar e para continuar nessa profusão de imagens que você deseja do seu herói.